Música O Jornal Process mostra pra você tudo o que acontece na cidade. No começo da tarde desta quarta-feira, aconteceu mais um furto aqui em Matão e a Polícia Militar agiu rapidamente para deter o rapaz que estava praticando esse furto em uma loja do centro. Estou aqui com ele, Luiz Carlos. Luiz Carlos, o que aconteceu? Você furtou por quê? É porque, ô irmão, é o seguinte, eu também não estou conseguindo falar, mas não é que é brincar, não é que é brinquedo também, é porque é o seguinte, é o seguinte, também não é profeta, também não é isso também que você fala, mas também é brinquedo, também brinca, também porque todo mundo brinca, e é o seguinte, também estou chorando, porque Jesus não é Jesus, o diabo também é o diabo, e é o seguinte, é porque é coisa espiritual escondida, não, todo mundo gosta, né, Silma? Então solta a gente para não brincar mais, porque isso não acontece, varão. O que tem a ver Jesus Cristo, o diabo, com o seu furto? O que aconteceu, hein? Jesus também não vale nada, o diabo também não vale nada, é doido perdido na vida. E o que tem a ver isso com o furto que você praticou hoje? Por quê? Por que Jesus fei carne em mim? Hã? Por que você furtou? Eu furtei? Mas nem eu sei. Sabe por que eu não sei? É porque Jesus, agora eu vou explicar essa história aí, irmão. Não explica. Vou explicar. É porque Jesus, ele pegou um pó lá na terra, lá, e Jesus falou assim, não, eu vou pegar um pó da terra, e depois eu vou pegar um barro da terra, e vou multiplicar, e sabe o que ele falou? Jesus falou lá no meio da Bíblia, irmão. Ele falou para o rei Davi, Davi, lá na metade da Bíblia. Ah, não, agora eu vejo, eu vou ver agora o Novo Testamento e o Velho Testamento. Vou pegar lá e vou multiplicar. Sabe o que Jesus, ô, descendência, misericórdia, ai, Jesus Cristo. Sabe o que ele falou? Vou criar agora, vou criar um descendência ali da Bíblia, bela moça que ele falou, sabe o que? Porque Jesus também é outro. Não, porque Jesus também é complicado. Ele multiplicou, ele aumentou, é porque é muito sábio. Como vocês puderam ver, o cidadão não tem a menor condição de falar. Eu estou aqui com o soldado Janás, ele explica para a gente. Janás, como é que foi essa ocorrência atendida pela polícia? Boa tarde. Foi irradiada pelo CAD, através do 190, uma ocorrência de furto, ocorrida na loja do Zé Fragali, que é genial, né? E o elemento estava no centro da cidade. Em patrulhamento a gente houve êxito aí e conseguiu detê-lo, mesmo com os produtos de furto na mão. Próximo ao local? Foi para cima, um quarteirão e meio para cima do local da loja que ele furtou. Diante agora desse furto que vocês pegaram, foi no caso um flagrante, como é que fica a ocorrência? Ele vai ser preso? Como é que fica? Vamos esperar a vítima chegar no plantão policial e vamos esperar para ver o que o delegado vai fazer, se vai fazer ou não o flagrante de furto. Ok, obrigado Janás. Alexandre Pompeu para o Boletim Informativo de Jornal Processo.